E aí galera, beleza? A gente fala Fatalis, trazendo aqui pra vocês de volta ao game, Dragon's Dogma. Bom galera, vamos focar agora em pegar um arco pra mim, né? Vamos continuar a ver o resto dessa cidade aqui, porque tem uma conquista também que você descobrir os lugares aí, você abre uma conquista, acho que é 50 diferentes. Então vamos aqui, tem um quadro aqui, 4 de notícia. Então a gente tem que comprar uma bom aqui pra nós, nome bom, né? Vamos vender os itens aqui que eu tenho, que eu acredito que sirva pra vender, né? Vou comprar um arco pra mim, senão eu não tô ferrado, só tenho um short boom. Agora eu não sei se eu fico mais forte com as roupas individuais ou com essa daqui. Eu vou comprar um arco pra mim, senão eu tô ferrado, só tenho um short boom. Eu acho que eu fico mais forte com as roupas individuais, deixa eu ver o meu status. Eu acho que eu fico mais forte com as roupas individuais, deixa eu ver o meu status. O mestre funciona todo, você pode vir de novo. Eu acho que eu vou comprar um acaso de armadura individual mesmo, que eu acho que é melhor, cara. Ó, 177, 147, certo? Daqui a pouco a gente mede. 177, 147. Beleza. Ah, já passei, já dá... Ixi, é bem melhor individual mesmo. Ah, não, é bem melhor individual, pô. 214,181. Dá Felicity. Ela é maguinha agora, né? Eita, tá sem arma, cara. Vou tomar uma pra ela. 263, acho que o dela tá bom por enquanto. Ela ainda tá por enquanto tá bom. Tá bom. Vou deixar dela assim por enquanto. É, 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 é! Tô aqui, eu tenho que voltar. Isso aqui, ó. Isso aqui. Não, tem que voltar. Pra cá, mano. Bom, aqui. Fala comigo, véi. Fala comigo. Ó, mano. Fala comigo. Aqui é o hotel. Cadê o quadro? O quadro é por aqui, ó. Cancel quest e vai para dormir, não. E aqui do outro lado tem outro quadro. Pegar água, não. Ué? Não é aqui? Ah, aqui é para determinar o... As passivas da... Entendido. Eu vou procurar e obter itens. Não importa a situação ou o que se torne. Eu tento falar ou ficar silêncio, como a situação demanda. Você vai me continuar assim, mestre? Sim, pode continuar a falar. Eu vou tentar ser mais conversativo de agora. Se eu cair, e você tem que me ajudar? Em que modo eu posso... Ser confidente. Arrogante. Turbinário. Deixa eu ver, ela vai ser... Arrogante. Vai ser feito. Se eu tiver a chance de te ajudar em tempos de necessidade. Como você vai me ouvir? Ser timido agressivo. Redicente, ordinário. Ela vai ser... Deixa eu ver... Se eu quiser, é você. Pronto. Agora eu vou começar a dar um rolê que eu preciso comprar um cajota para ela. É um prazer. Ah, aqui vem que eu posso ver, né? Deixa eu ver. Nós estamos aqui. Nós podemos salvar a gente. É a nossa. Pega sua peça. Qualquer que você goste. Ah, cadê essa história densa? Playground. Mini-vassoura. Três. o que é um cajadinho vou dar pra esse cajado e aí tá feliz que não pode usar o caramba e a feliz dia eu posso usar a velha tá não e aí a priest e aí o que vai ser hoje? tenha sua peça, venha contra você Deixa eu vender... Vende, 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 vende... Materiais especial... Next crew... Você não pode ir. O mestre trabalha tudo. Eu não posso vender direto do baú, né? Cerâmica... O mestre... Tirar o espate... Pedra... Vamos vender umas coisas aqui. Ae... Agora sim... Comprar... Armas... Olha a daguinha... Olha a daguinha... O mestre... O mestre... O mestre... O mestre... O mestre... Cel... O mestre... O mestre... Vão! 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 Quem de vocês viu o dragão? Quem viu ela criar uma vila no sul? A guia de pausa está no oeste. Você não tem por causa de ela. Sem dúvida que você está enviado com medo e alegria. Com trepidação e desespero. E por que? Porque a humanidade errou. Olá, posso te ajudar? Osh. Miige. RB. 13. Mágica de Defensa e Fogo. Sleep. Levinha. Roblins. Lobos. Poder eu te ajudar? Então eu te pedi um abraço. Eu acho que a maioria das casas são fechadas. Vocês humanos certamente fazem muitas expressões. Eu acho que a maioria das casas são fechadas. Eu acho que a maioria dos lugares aqui são fechadas. trying to do ouro... O que é isso? Mercante House. Só dois anos são fechadas. São três. O que é isso? Vai ser um bloco. Ramp. Tecido. Bom, é bom que eu vou pegando dinheirinho, né? Dezoito mil cajadas da Felicity, cara. Ah, Jardim, o cara da festa. As expected of a residential area, it is much more quiet. Fechado. Ah, barbeiro. Barbeiro. Não, mas é barbeiro. Mesmo o meu tipo, eu vou te levar do seu tempo. Bem-vindo, Devon. Com o Draco. O que será hoje? Ah, eu posso mudar. Ah, posso mudar, me mudar, ó. Ahn... Cabelo. Ah, moleque. Caraca. Caraca agora, hein? Caraca. Ah, moleque. Caraca agora. Caraca, valeu. Caraca. 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 Agora vem a ralézinha, toda hora. Pronto, cortamos o cabelo dele. Acabamos o barbeiro no mapa, beleza, vamos ver aqui por aqui agora. Apercate house, a gente está voltando. Porta urbana. Porta urbana. Essa deve ser um barbeiro. Apercate todas as notificações no barbeiro do barbeiro. Obrigado. Apercate. Achamos o barbeiro, vamos procurar mais lugares agora. Vamos segurar aqui. Camélia. Passage gate. Vamos curear, vamos curear aqui, vamos curear. Mano, a cidade é muito grande, velho. Parece que as paredes de castelo estão erradadas por uma avaliação de paredes em frente. Essas paredes servem como uma rota na sua própria direção. sinistra. É, tem um portão ali. Tem uma outra área ali, né? Dinheiro, dinheiro é bom. Enfase na Quest. Informações, Quest. Região Xanon Forte, Escortar Cerberne 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 O que é isso? O que é isso? Vamos subir aqui na muralha. Parece que é aqui, né? Eita asqueira! Me esborrachei toda ali agora. Ô caramba, como é que vai lá naquela parte, velho? Esborrachei toda ali, velho. O que é isso? Tô perdido, mano. Espera a escadinha que tava aqui. 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 Achei. Cadê o buraco pra descer? Certo. Certo. Nort me dera um pão para uma vantagem na ruptura das rupturas. Ah Ajude Oh, não é ruim, mano Esse mapa, velho Ah, que saudade do mapa 3D do assassino Hum, é uma barba A barba mantém o que faz com as notícias tonsórias Se você gostar de um corte Pra lá ou pra cá Pra da frente Pra ver que eu tô brabo, caramba A barba mantém uma variedade de armas e defensores A barba mantém uma variedade de armas e sensibilidade É um cristal porto, Master. Eu me sinto familiar com esta área. Bem-vindo, Arisen. Temos esperado o seu vencedor. Esta caixa é chamada Barnaby. Eu atento as associações da Caixa de Caixa. A Caixa serve como lugar de restante para caixas. E o Everfall está dentro do Grande Soren. Mas por agora, deixe-nos reconhecer no vencedor do Arisen. Opa, 3 mil? Quest completa. Ah, moleque. Quest completa. Mandando um grande salve aí para o meu amigo Drill. Está gostando do Joey também? Valeu, mano. É nóis! Explorando o Everfall. Um lugar de idade que dorme dentro do Grande Sorens. Nós, caixas, já servimos como mantinadores para a entrada para este lugar. Mas desde os dragões vêm, uma estranha aura se tornou. Se o que é algum omeo de mal, eu pedo que você procura o motivo. O Everfall é um lugar único para você. Por isso que eu pedo para você, Arisen. O Everfall é um grande salve para todos os meus inscritos. Valeu aí por apoiar o canal. Continue aí acompanhando as gameplays. Valeu. Deixando aquele like aí para ajudar. E tamo junto. Aqui no LED. Vamos gravar aqui, né? Vamos lá explorar lá nesse Everfall. Everfall. A gente já ganhou um bônus aí e a Felicita está sem cajada ainda. Vamos lá. Vamos ver o ponto. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, olha onde tem um item, mano. De brincadeira, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ninguém acreditaria que Grant Sorin tenha mantido tanto um lugar em que acredite-se. Eu vou em que? Estou no meu caminho. Eu meti a cara no chão. 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 Então, o que você propõe? Eu meti a cara no chão. Não deixe eles de atingir. Eu vou com o que? Eu meti a cara no chão. Eu meti a cara no chão. Este lugar tem os monstros apenas o mesmo. É o meio íntegro de passagens. Eu medo de pronto estará perdido. Eu meti a cara no chão. O que é isso? Eu meti a cara no chão. Não te contradictivas. Por favor, por favor, seja em uma vez menos tentado. Tem um portão ali. Tis a lever controls this door, master. Coming! There's a trick door within. Come, follow me. Tis a lever controls this door, master. Tis a lever controls this door, master. Ah, sai da frente, mano. Ah, esse cara tá atrapalhando pra caramba. Ah, tem que ser mais distância. Tis a lever controls this door, master. Tis a lever controls this door. Tis a lever controls this door. Time to enter if this door. Ah, agora entendi o esquema do arco. Ixi, não dá pra ver nada. Lanterninha. A skeleton card. Insolence. Red, human bones as well as a skeleton's face. We must stay calm. E não há jeito que nós poderíamos ter perdido isso. Fortaleza em números, Zerism. O que é isso? Eu vou dar isso. Eu não posso controlar os caras e nem curar eles. Eu acho que, por conta disso, ficou um pouco limitado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há jeito que nós poderíamos ter perdido isso. Um esqueleto vem! Você deve ser capaz de pegar as bases do esqueleto. Um esqueleto! Eu vou pegar isso. Não! Nós não vamos ter perdido o esqueleto, não. Não! Nós não vamos ter perdido o esqueleto. Eu vou manter o esqueleto ainda. Não! Não! Eu vou manter o esqueleto ainda. 5.000... Vamos andar de bicicleta na bolita? Não tem bicicleta, não tem bicicleta. Não, tem uma bicicleta aqui. Tem, só uma só. Mas o Shai tem uma lá. A Thalita anda. A Thalita está com uma. Não, não, não. Cada um. Está gravando? Vai. Ah, ainda estou expondo na parede. Estou pesado, velho. Estou pesado. 30kg. Materiais. Eu acho que eu dei a volta lá onde estavam as caveiras, né? Nossa, eu ganhei um labirinto, cara. Fechou por onde eu vim e abriu o caminho. Pegar óleo. O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar isso. Isso parece interessante. Ah, esqueci de comprar uma picareta para comer uns pãos. Não parece que... O que é isso? Então, o que você propôs? Tem fogo! Eu vou deixar o que você propôs para você. Você está... Me... É que você está fazendo isso... E eu não estou as criações. Vá, você está a pecação. Eu estou desalto, né? Eu não estou à terra para comer uns pãos. Eu não estou dizendo nada para comer uns pães. Pósitos do tipo de absinho. É isso que você está fazendo isso. Não está nem aí. Eu aprendi a treinamento. O cara está na treinamento. Eu não posso estar lá em Doris. Ele está com fogo! Aquela noite foi mal. Isso parece interessante. Não deixe-os a atrapalhar! Acontece! Acontece, rapidamente! Não permitem que eles se espalhar! Acontece! Não, eu peguei com esse. Deixe-o para mim! Um curativo vai servir. Eu não posso, mas sentir que nós caudas tenham alguma conexão com esse lugar. Explorando as catacumbas! Eu não pensei que uma espalha de tal escala existia. A pomba! Eu acho que estamos preparados para aquele ali não. Málaga! Mães! Decidem que as mulheres acertem! O que você prepara? Isso é muito poderoso! Eu sou um homem! Minha consciência é tão fácil que você esteja! Você vai estar bem agora! Eu tenho que curar por uma vez! Isso vai restaurar um pouco de saúde! Eu vou pegar isso! E eu vou pegar isso! Obrigada! Vamos lá! O que é isso? Vamos botar conhecimento na área. Área nova. Esse peso morto aí, esse cara, não serve pra nada. Doze mil já, hein? Faltam mais seis mil. Eu acho que eu consegui completar, aí eu compro por causa de um dela. O que é isso? O que aconteceu? Com o homem do mundo, é difícil fazer tudo para mim. O que aconteceu? O que aconteceu? A Cispa era muito mais o teleporte, mano. Se eu ia usar pedra, tá ligado? Vailote nível 10. Afonso nível 10. Vou tirar o Afonso. Jade Você mesmo Ela é maguinha Elemente fogo Elemente fogo Esquilhos Conjure, boot light Capaz, vending Angle Explode contato Stepstone Agora o nome do Afonso Eu sou honra Você não pode levar mais seguidores Sem lançar um dos seus companheiros Agora o nome do Afonso Eu sou honra de viajar com você Deve ser um dos seus companheiros Prontinho Vou colocar aqui Apple Sim, Arisen Estima de Primária secundária Até que enfim Recupera a vida Achei, mano Nodini Encanto E Encanta Arma Até que enfim Achei uma maga aqui, Hilla Ah, você mesmo Sim, Arisen Já está contratada Você não pode levar mais seguidores Sem lançar um dos seus companheiros Estão no lugar da Violeta Eu sou honra de viajar com você Agora sim Agora sim É, temos uma explorada ali na caverna ali, né? Na Eberfall Esse lugar é um lugar bem restante Com a pessoa É difícil de fazer um todo Onde é que a pessoa Para ser humano ou homem É difícil fazer tudo E a gente Não podelenhar Onde é que você Não podelenhar A gente E a gente Você podelenhar Onde é que você Ah, vai. Mas acho que eu vou voltar lá pra... Pra floresta, mano. Aqui é o portalzinho onde posso ter lá de volta, usando a... Pedrinha lá de teleporte. Cadê ela? Aqui, ó, essa ferro-stone. É, pra vir de volta para Grand Sorain. Também tem que passar no baú pra... Eu acho que os mercantes têm necessidade de um espaço aberto para voar em torno. Fechado. Fechado. Ixi. Dá piso em cima. Eu acho que... Eu acho que é só que vocês escutem. Obrigado, senhor. Esse filho é... É meu filho. Sempre forte, seu amor. Mas para ver ele... Para ver ele descer de minha cabeça... Para tentar qualquer maneira que eu possa trazer ele... Para trazer ele de volta aqui. Estones mercânicas passando em Travelles. Ele falou de uma poderosa mágica, não que eu sou um de blinde. E assim eu procurava. É uma esperança de ver. Wextones. São miraculosos itens. Caralho. Wextones. Automaticamente. Delivery Rockstone para Austin. Tá bom. Se eu achar para Austin, eu te falo. A gente tem mais uma casa aqui, né? Graffitmer's House. Tem mais um QTH aqui do lado. Porta fechada. Fechadinha. Um aqui são só enfeites. Acho que tá fechado também. Fogo no palheiro. Fogo no palheiro. Fogo no palheiro, cara. Fogo no palheiro. Fogo no palheiro. Achei uma agulha no palheiro. Ta com um almoço. É, pode me ajudar muito, hein? Fogo no palheiro. Fogo no palheiro. Eu quero o bacon! Eu quero o bacon! Eu quero o bacon! Isso parece interessante. Eu quero o bacon! Eu vou cober o bacon! Eu quero o bacon! Eu quero o bacon! Ninguém tem o bacon! Não, não, não. Ai, eu quero o bacon! Eu quero o bacon! Eu quero, cara! Eu quero o bacon! Lovinho! Você é louco? A menina solta uma magia e vai tudo, cara? Eita! Onde eu estou? A face já tem várias skills, só que ela não tem um cajado pra soltar. Vou botar uma muralha de novo. Royal Banner. Royal Banner. Royal Banner. Oi! Será que eu posso sair aqui? Ah, aqui eu posso sair, ó. Tá, então já tem um teleporte. Nem vi se tá de dia, tá de dia. Granges! Caraca, eu voltei pra Granges. Sério mesmo? Deixa eu ver. Ah, não, saí do outro lado, velho. Aí eu posso vir aqui, dar a volta pra cá, descer e vir pra Granges. Eu vou vir pra floresta aqui, ó. Porque aqui eu vi que os bichos estavam no meu nível. Aqui os bichos já não estão no meu nível, não. Deixa eu ir pra mim, Master. Não tem problema, mas os bichos vão crescer. A gente tem um bicho, não tem um bicho. Mas os bichos vão crescer. Um armão de escolar foram descer os velhos. Você tem que lutar contra os bichos. Você tem que lutar contra os bichos. Não tem um bicho. É um bom bicho. é um lugarzinho da hora aqui mano um cannot be too careful do water's edge o castelinho lá ah onde você estaria sem mim o melhor é que se fosse mais alerta do que nunca o lobisomem o lobisomem o lobisomem ele tem que ver ele tem que ver os bispo de fortuna Vamos ver quanto xp eu ganho por ele. Eu vou dar o meu ombro. Ele começa! Pegue o meu ombro! Ombro do céu! Ombro do céu! Ombro do céu! Eu fiz isso! Você não pode estar muito cuidadosamente. Onde está a água. Vamos embora galera! Vamos voltar para a cidade. Ele vendeu os itens. Os bichinhos são mais fortes. Estou no caminho errado. Vamos voltar no sentido floresta! que lá estava mais favorável uma pinha ela tem que andar pra caramba o bacon voltou a socação mais 30 o Vamos lá. Vamos lá. Estou muito pesado. Não quero mais certo. É geralmente mais vivos. Vamos lá. 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 O mestre funciona todo. Ele não tem importância. O que foi errado? Se o primário ela não tem... Ela só tem essa skill? Staff Arc Staff Ah, peraí, deixa eu arrumar aqui Deixa eu arrumar os bonequinhos, deixa eu arrumar os bonequinhos Tem aqui no carinho de... eu arrumo de skill, mano Tchau, friend Tchau, friend Bem-vindo, senhor. Tem que arrumar minhas habilidades, arruma minhas habilidades. Tenha sua escolha, qualquer que você goste, eu vou estar hoje. Levitar? 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 Já tenho. Ênfasis. Ah, agora sim dá para equipar, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Sumar, faz, soma. Explode, eu vou contar. Pranzil, concentração. Enchantara aliado. Bom, esse aqui eu vou deixar para outra, né? Então ela vai focar na magia mesmo. Acho que a segunda área vai ser... Fire Boom. Ice Boom. E a Thunder Boom. Agora está bonito. E eu vou pegar a Six Poultry Iron. 6-0, rapidamente sucessão. Então, desse daqui... Dead Iron. Algo meio de cores skills. Causa da antena iluminada. Radear, este é o limite da sua vida. Radear, este é o limite da sua vida. Beleza. Nas Darker fica assim, na Longmoor fica... ... 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 eu já equipei aqui ela, já me equipei, vamos voltar lá para o mapa, aqui a gente já olhou bastante coisa, já olhou aqui nessa vila todinha, já vamos naquela saída ali, a outra saída, ali não pode passar, o cara não deixa, aqui também não, vamos para cá, não tem muita coisa também, já vim nesse bairro aqui, não tem nada, então o que nos resta fazer é voltar para Grincy's, ou Cazards, né, vamos voltar lá, para poder continuar na parte da floresta, dessa forma leva para o encampamento. Vou voltar lá para o acampamento, e de lá ir para a floresta, porque é lá que é... que é os bichos do meu nível. Agora eu estou com a vocação certa, minha baguinha está com a vocação certa. O ano médio do ano faz Grincy bem adequado para a vida humana. Deixe-o comigo, mestre. Não tem problema, deve vir para a nossa carga. O que é isso? A Apple, a vocação dela é... A inclinação dela é mais pra frente. Isso parece interessante. Comece! Eu vou colocar o gelo na minha espada. Agora sim, hein, maluco? Sentir essa panela salida? Tem que estar... No... Mestaria. Consumo e recupera a stamina. Isso parece interessante. O que é isso? Ficou um pouco de sangue e a Apple já recuperou o HP. 1000? Oh, beleza! A gente fez a escolta outra vez para vir para cá. Agora vamos dar uma explorada mais a fundo aqui. Não tem problema deve vir à nossa carga. A gente tem que ver. A gente tem que ver aqui. A gente tem que ver aqui. Se não tem a ver aqui, vamos pressa. O que é isso? O que é isso? Os rogues armados! O que é isso? Ataque-o! Nós temos triunfos! Acabamos! Os bandidos armados estão surgindo! Eu vou levar os fortes! Eu vou levar os fortes! Eu vou levar os fortes! Conte-se após eles atingirem! Ataque-os rápidos! Ataque-os rápidos! Ataque-os! Deixa-se após a volta das fortes! Não consigo! Ataque-os rápidos após uma luta avançada! Ataque-os rápidos! É o nosso, acertou? Nossa! O que é isso? Espera para um alcançamento! O que é isso? Não há jeito que você tenha perdido isso. A fortaleza a força da resistência. O que é isso? Eu vou ver as ruas. A fortaleza a força da resistência. Ele está trocando um alcançamento. Tenha cuidado. É sempre melhor vermos nossos inimigos que eles veem nós. O que é isso? Eu pergunto o que está dentro. Os monstros são poucos perto da capital. Um mal fiche. E aí Seguindo um rio, seguindo um rio Seguindo um rio Eita Caramba, que susto, cara Eu vou atingirar a sua trás Pense bem antes de atingir A sua cabeça é minha As pedras são fechadas, se preocupe Que susto, mano Que susto Aquele círculo corre na trás Pense bem antes de atingir Pense bem antes de atingir Esses números surgiram Caraca, louco Um nargatão deitado ali, mano Foi na manha, cara Nargatão ali A turno de 7 Caraca meu diálogo, reptil Qual a salta está em volta O que é a força? Apenas o seu sangue! Você vai ganhar do poder de volta! Apenas o poder com energia! Você vai ganhar de um golpe, a força e a força! Apenas o nível 15. Não! Apenas o nível 15! O que é que o Paleo está louco? Eu tenho mais de um lugar! A fortuna em números é uma razão que você deve encontrar uma espécie. Não, não, não. Você está na rua? Eu tenho encontrado novas técnicas contra aquele inimigo. Eu fiz isso! Isso! Tem o look de um roteiro. Se por favor! Nós estamos tentando! Foi uma boa ferramenta! Fala! o sapatinho de mago e mais três de magia defesa eu tava felices aqui tá E aí e a tá com a roupinha boladinha lá né eu vou deixar com ela e eu cheguei no fim do mapa aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aqui já não tem mais para onde seguir o larga tão ali o rio acaba aqui né beleza então tem esse estradinho aqui só que eu vou descer de volta E aí Todo esse espaço aberto apresenta o desejo de correr, sem medo e livre. Agora eu tenho que ir para o outro lado. Vamos para o outro lado. Vamos embora pessoal. Não podemos ser muito cuidadosos na borda da água. Antes de sair, devemos equipar-nos para acertar nossos objetivos. Eu vou acertar que isso foi uma guerra orgulhosa. Talvez ainda não esteja perto. Parece que todas as ruas estão... Deve ter um grande sorriso. Vou pegar isso. Vamos explorar na floresta agora. Bandidos lá. Badas. A população de energia aumenta. São mais importantes do caminho. Não apenas atacar a floresta. Eu acabei de dar a Floresta! Acaba! Não podemos ir para as ruas. Não tem nada para isso. Goblin! Essa foi uma peça legal. Se eu nunca falo assim mesmo. Cuidado! Um Goblin! O que é isso? Não podemos liberar a arma de força agora. Vamos fazer a volta. Ainda não esqueça de pegar a arma de força. O que é isso? Ainda não esqueça de pegar a arma de força. Nossa senhora, pô, com gelo ali, tudo ali. Isso aí, galerinha. Trabalho em conjunto. Três magos no time. E um peso morto aqui, ó. Não faz nada. Cara, não faz nada, nada, nada. Só atrapalha. Keep an eye turned to the shadows. I'll take that. Nice. Goblin! It's a humor! No! I'm trying to find a place! Threat with well human. I'll strike a pole! Careful! A goblin! I'll take that. Onde? Ali. I've learned it, please. Take my fire! What else have we done? The canyon floor is an apt spot to find ourselves surrounded. Be careful. Monsters are here in the middle of the night. It's so suave, now. What's this? We're near half between the encampment and the capital, I've seen it. Then there is some spike roll here. Okay? So I'm going to start again. Oh my god. Tá vendo? Tô também meio misterioso. Tem um gomb nascimento, tem um Tomem, atenção! Um gombinha! Um gombinha! Todos os monstores estejamando. Primeiro! Um gombinha! Fizem-se! O que? Apenas o que é o Zona? Apenas o que é o Zona? Apenas o que é o Zona? Ficou! Apenas o Zona, eu fiz! Eu fiz! Eu fiz! Lá de rango! O que é um prédio de ar. Quando entrando em um novo lugar, você é tão rica em recursos. O melhor que você vai no dia-lo. Abre. 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 Um Goblin? O que é isso? Você nunca sabe o que são esquecidas. Um Goblin Kim, talvez? Abre. 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 Abre! Abre! Bem... É um bolo do Goblin! É um bolo do Goblin! Não há um bolo do Goblin! Eu vou te ensinar a sua! E venha! Eu aprendi técnicas de remédio contra o seu pai É um bolo do Goblin! Um bolo do Goblin, talvez? Isso parece interessante. Goblin! Agora é normal, Goblin! Garantão! Ela é normal, Goblin! Goblin, talvez? Goblin! Tive uma espada! Tive uma espada! Tive uma espada! Você não vai precisar de você! Ah! Ah! Nossa, eu toque perto do negócio que tá feito tipo um monstro. Ah! 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 Caramba, afinal de nós a gente tem um gameplay da hora. Opa! Também quero um vida! Aeee! Bom galera, então é isso aí, vou terminando essa gameplay por aqui, beleza? Se gostou deixa aqui like, se inscreva no canal e até a próxima! Valeu! Fui! 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 Fui!